Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer uma maquiagem que é assim, para combinar com tudo. É uma maquiagem mais ou menos neutra, que combina com qualquer peça de roupa, qualquer coisa que precisa, ela será muito clarita, será muito fechada, escura, eu acho que combina com qualquer roupa, ou qualquer ocasião, não muito por dia, porque ela é um pouquinho escura, mas quem sabe, depende de onde você trabalha, de onde você vai e tudo mais. E eu vou usar também, aproveitar e já usar essa paleta aqui. Vou mostrar para vocês. Tá. Vou tirar a maquiagem. Não sei, acho que está desfocada. A pele já está feita, agora eu vou pegar esse junto, como eu vou usar branco e marrom, eu pego, como eu vou usar branco, vou passar o junto antes, para poder ficar melhor o branco, ficar mais forte, igual esse aqui. Então eu aplico em toda a paleta. Apenas a paleta. Apenas eu vou pegar o barco, que eu vou pegar o batismo. Vamos lá. Vou pegar o som do primeiro Normizinho aqui E vou Vou marcar o côncavo E vou subir aqui um pouquinho Já para fazer o liso Começado aqui em cima Agora ferro mais um pouquinho E faço aqui um cantinho Vai até o final do som da ceia Vai até o final do som da ceia Pronto, feito isso agora você vai pegar Um outro marrom Eu vou usar esse marrom aqui Que é mais escuro E vou passar Mais um côncavo aqui para reforçar Vim trazendo para dentro Vim trazendo para dentro Não sobe mais que o outro marrom que passou Fica só por aqui Vim aplicar Traz até o meio da pauta Tira um pouquinho do excesso E junta Tira um pouquinho do excesso Com esse que você faz aqui em um côncavo Você vai pegar a cor marrom Que eu falei de passando E marcar aqui ó Para marcar assim o côncavo Pronto Pronto Agora com o pincel de aplicar Eu vou usar esse aqui Que é por fim Vou pegar uma senhora branca Essa primeira aqui é branco-paca Estou usando a placa Estou usando a placa sem brilho Sem ser cintilante E vou aplicar no início aqui Do outro marrom E aqui ficou muito durão, por isso vai lá ver o pé pincelando. E coisa de novo, e coisa boa, né? Faz uma junção aqui. Com o mesmo pincel, aproveita com o restinho de bronca que está aqui e já passa na sua mancela. Mas bem um pouquinho mesmo, se tiver bege, eu prefiro com essa parte bege, para não ficar tão branco. Só para levantar aqui, ó, para espumar e ficar muito... Ficou, ó. Com uma esponjinha, se você sujou muito aqui no cantinho, você pega a esponjinha e passa na parte dele, você usa o brinco. Se você acha que deve. E agora eu vou, ou antes, você passa o lápis. Eu prefiro passar um lápis marrom. Vou usar esse kit com a filha cosmétrica, que é da Playboy. Eu gostei dele, gente. Achei ele bem cremosinho. E agora eu vou usar o brincozinho. Ah, gente. Antes de passar o brinneador, eu vou usar esse brilhinho aqui. Eu não sei se vocês viram que tem um brilhinho aqui no cantinho. Vou pegar esse daqui da Coraos. Um Shine Mix. Como eu vou clicar aí? Eu vou pegar a pontinha do pincel. Vou encostar e vou passar aqui no princípio. Espalhando. 5. 5. 7. 1 pontinha de lixo. E agora sim. Vamos fazer um brilhinho. 7. 9. 9. 10. Eu vou usar o Zé apanque. Vou pintar a porta para balhar. Porque eu não me acho que faço então. Eu vou usar o Zé apanque de cura da polícia. Eu vou usar o Zé apanque de Minha. Eu vou usar o Zé. Poxa. Agora vou passar o rímel, vou passar o rímel e já volto, só para o vídeo não ficar com essa. Como a gente passei o rímel, agora eu vou usar esse blaster aqui, eu uso mais esse, deixa o rímel que eu estou com essa, então eu vejo qualquer pele acesa, como se usa, e o brinco, eles são bem pigmentados, então só um pouquinho na boca eu vou usar. Um gloss, 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 um gloss aqui, porque o olho está bem marcado, então vocês podem olhar na boca. Mas dá para usar uma rosa bem legal na boca dele. Então gente, esse foi o vídeo de um look para aquelas pessoas que não sabem como que a gente pode usar em tal ocasião, natal, ano novo, serve para qualquer ocasião. E é isso. E eu usei essa paleta especialmente para mostrar para vocês como ela é pigmentação. Ela é bem legal, ficou bem legal. E você encontra ela lá na lojinha Mercado Micrub, que é minha nova parceria. Não deixe de visitar meu blog, quem quiser me seguir no twitter é Amanda Ilha. E adicione no facebook também para ficar por dentro de todas as novidades, não esqueça de seguir também no blog talentodagente.blogspot.com. E é isso gente, espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem dar sugestões, é só fazer isso que eu estou falando. Vê no blog, comentar e pedir o que eu vou fazer. Tá? Até o próximo vídeo então, no vídeo. Tchau, tchau.